Longe de tudo e até de ti Nesse frio, nesse vento Tenho só um pensamento firme Um firmamento Tudo é distante Cabelo na cara Óculos escuros Boca séria Eu adoro O mundo civilizado A noite indisciplinada Espalhada entre rostos Luzes de você Longe de tudo e até de ti Nesse frio, nesse vento Tenho só um pensamento firme Um firmamento Tudo é distante Tudo é distante Cabelo na cara Óculos escuros Boca séria Eu adoro O mundo civilizado A noite indisciplinada Espalhada entre rostos Luzes de você E aí Pera Pura E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto